Exames nas impressões digitais confirmaram o que a polícia já esperava. O corpo encontrado em uma cachoeira dentro da propriedade onde fica a casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, a cerca de 90 quilômetros de Goiânia, é mesmo da turista japonesa que estava desaparecida há uma semana. O corpo ainda está no IML da cidade vizinha, Anápolis. Membros da Embaixada Japonesa no Brasil estão com uma procuração da família e ajudam na documentação necessária. Ritomi Akamatsu, de 43 anos, estava desaparecida desde o dia 10 de novembro. Cinco dias depois, um amigo registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e a polícia começou a investigar o caso. No dia seguinte, um corpo foi encontrado por bombeiros com a ajuda de cães farejadores. Eu estou aqui em uma das áreas que dá acesso à cachoeira. A cachoeira fica numa propriedade privada e, por isso, essa é a área até onde a gente tem permissão para poder entrar. Nós estamos aqui com o corpo de bombeiros, com a equipe que fez parte aí desse trabalho de busca pelo corpo da japonesa. Subtenente Soares, que utiliza esses dois cães farejadores também que trabalharam nessa operação. Subtenente, como é que vocês chegaram até essa cachoeira? Bom, primeiramente, nós fomos acionados para a busca de uma pessoa desaparecida, né, na região aqui da cidade, onde nós tivemos informações devido à rotina dela, ela frequentava essa área. O local tinha um odor característico, mas a gente não tinha noção aonde que era e se realmente era humano, né. Então, quando a gente passou os cães lá, eles indicaram, eles mudaram o comportamento em direção aonde estava o corpo e a gente, com o lugar que eles mudaram mais o comportamento, a gente verificou a presença do corpo que estava encoberto por pedras e terra. A polícia teve acesso a imagens de segurança de uma casa que fica perto do local onde o corpo foi encontrado. Nelas, o suspeito aparece indo de bicicleta no sentido da cachoeira. Em seguida, ele volta, sem camisa, sujo e com uma peça de roupa que, segundo a polícia, seria da vítima. Com essas imagens, ele foi identificado e preso. Na delegacia de polícia, ele confessou, ele disse que possui uma dívida de drogas, estava sendo cobrado por essa dívida de drogas e que na terça-feira, dia 10, se dirigiu às ruas procurando alguém para praticar o roubo, para estar pagando essa dívida. Como ele sabia que ali na cachoeira era um local de, vai muito estrangeiros, pessoal possivelmente com dinheiro, se dirigiu ao local dos fatos, encontrou a vítima e lá praticou esse crime. De acordo com a polícia, a turista japonesa fazia um tratamento espiritual aqui na casa Dom Inácio de Loyola. Ela teria vindo ao Brasil há dois anos para fazer esse tratamento para curar um câncer. A doença teria sido diagnosticada depois do acidente nuclear em Fukushima, no Japão, em 2011. Anos depois, ela teria vindo para cá para fazer esse tratamento do câncer. A casa Dom Inácio de Loyola foi fundada pelo médium João de Deus e é bastante procurada por vários estrangeiros que vêm em busca desses tratamentos espirituais. Desde 2018, quando ele foi preso, acusado de crimes sexuais, que movimento aqui caiu bastante. Essa rua, por exemplo, onde fica aqui a casa, tem vários hotéis, pousadas, restaurantes, que inclusive foram fechados depois da prisão do João de Deus. Mesmo assim, ainda tem muitos estrangeiros que acabam procurando a casa para fazer esses tratamentos espirituais. A propriedade é bem grande. Lá dentro fica a cachoeira onde o corpo foi encontrado. Mas as pessoas têm acesso não só pela casa. Segundo a polícia, essa rua aqui também, ela dá acesso à cachoeira e seria por aqui onde o suspeito teria ido até chegar ao local. Para a polícia, não há relação entre a casa Dom Inácio de Loyola e a morte da japonesa. As investigações continuam. Agora, para saber se a mulher também foi vítima de estupro. O suspeito foi indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. Caso o crime sexual seja comprovado, ele também vai responder pelo ato.